Uma menina empurra a cadeira de rodas de Juliana por uma sala. Entrevista em área externa. Em 1997, em dezembro, no final do ano, indo para uma viagem para o sul da Bahia, passar o Réveillon, eu sofri um acidente de carro. Uma roda de caminhão se soltou na estrada e ela veio de encontro ao nosso carro. Então, na hora, eu desmaiei. Eu fui socorrida pelo helicóptero dos bombeiros, né? E vim para o Hospital Miguel Couto, no Rio. E aí, como eu tinha plano de saúde, eu fui para um hospital particular. E aí fui operada. E aí, início de janeiro, eu fui transferida para Brasília, para o Hospital Sara Kubitschek. Eu descobri que eu estava tetraplégica, acho que logo nos primeiros momentos, que eu deixei de tomar o sedativo. Aí eu lembro que logo nos primeiros dias mandaram um psicólogo conversar comigo e ela me perguntou exatamente isso. Você tem noção do que aconteceu com você? E aí eu relatei tudo isso. Eu ainda com tubo, né? Tinha que falar, meio sem voz, mas falava articulando. Eu disse, eu estou tetraplégica, eu sei. E eu acho muito curioso, porque talvez eu tivesse essa noção, porque aos 15 anos eu tive um amigo que ficou cadeirante. Era o meu melhor amigo. Então eu lembro de ter visitado ele nesse mesmo hospital. E aí talvez por isso eu tenha tido essa noção muito imediata. Mas era uma noção que eu sabia que eu estava tetraplégica, mas por algum motivo sem sofrimento. A minha família chorava e eu consolava eles. Então acho que nesse momento eu sabia, mas eu talvez não tivesse noção do que a minha vida, em que a minha vida se transformaria, né? Eu sou uma pessoa de muita fé. Então ainda no hospital, quando eu não mexia nada, porque no início eu realmente não mexia nada, eu rezei com muito fervor. E eu conversei com Deus assim, eu falei, Cara, essa situação é complexa e tal, mas me dá um sinal de que as coisas vão melhorar. Cara, nesse dia eu consegui fazer o seguinte movimento. Levantar o braço para cima. E era engraçado porque eu conseguia trazer o braço, mas eu não conseguia voltar. Então eu passava o dia inteiro levantando o braço. Quando passava alguém, eu, baixa meu braço, por favor. Aí baixava. Levantava de novo, só para testar, né? Então esse momento foi um momento também muito legal, porque eu tive esse contato com o sobrenatural, né? Com isso que a gente convenciona a chamar de Deus. E aí eu vi que ele estava comigo. Eu fiquei três meses internada lá no Sara Kubitschek. E aí eu fui para a BBR no Rio e comecei um tratamento lá de fisioterapia, exercícios respiratórios, etc. E aí nesse momento eu acho que eu fui começando a ter noção da minha nova vida. Fui tendo contato com vários outros cadeirantes. E isso foi muito importante. E aí fiquei um ano fazendo tratamento na BBR. Quando eu saí de lá, eu fui para uma clínica particular de fisioterapia. E lá eu realmente iniciei um processo forte de reabilitação, com muitas mudanças na minha vida, né? Eu cheguei lá com uma cadeira que batia no meu ombro. Eu usava cinta, usava cinto, calhas nos pés. E aí eles tiraram tudo isso e iniciaram um processo muito bonito de reabilitação, que incluiu a reabilitação psicológica. Eles tinham, na época, um psicólogo cadeirante lá nessa clínica. E ainda que eu relutasse um pouquinho em fazer terapia, psicologia, eles falaram, olha, não é por você, é por nós. A gente precisa saber como você está para saber até onde a gente pode ir com você nos exercícios físicos. Então eu fui fazer inicialmente nessa vibe, né, de só uma avaliaçãozinha. Mas eu me apaixonei pelo terapeuta, assim. Talvez por ele ser cadeirante, tetraplégico como eu, Ricardo Cariello. Eu me identifiquei. E aí eu fiquei uns dois anos e meio fazendo o que eles chamam de reabilitação psicológica. E aí tive alta, mas continuei com ele mais uns três anos, dando prosseguimento à terapia mesmo. Nesse momento de reabilitação psicológica, eu acho que foi quando eu vivenciei realmente o luto por ter perdido o meu andar. Eu acho que até então eu fiquei muito forte, até para fortalecer minha família, para mostrar para eles, olha, eu estou bem, não precisa sofrer. Mas eu não tinha tido um momento de sofrimento intenso, porque é uma perda grande. Não tem como dizer que não é. Então foi nesse momento que eu vivi o luto. E aí foi também um divisor de águas para mim. Para eu, de fato, retomar minha vida, né? Voltar a ser feliz, de verdade. Na sala, a Juliana é ao lado de uma menina que dança. A outra, de joelho junto à mesa de centro, joga xadrez. Assim que eu consegui me reabilitar um pouquinho, eu voltei para os estudos. Eu estava terminando a faculdade de comunicação, na área de publicidade. E também foi uma coisa interessante. O meu tema, antes de eu ficar cadeirante, seria marketing pessoal. E o meu orientador sugeriu, vamos adaptar isso para marketing pessoal de pessoas com deficiência? Então foi um momento também bem interessante, onde eu pude estudar outras pessoas com deficiência que tinham tido sucesso na vida. Como uma pessoa cadeirante e tetraplégica, eu precisei buscar algumas adaptações para mim. Uma adaptação para eu voltar a comer sozinha, uma adaptação para usar o computador, para escovar os dentes. E eu fui buscar essas adaptações no Centro de Vida Independente, chamado CVI, que fica na PUC. Na Universidade da PUC, no Rio de Janeiro. E aí eles faziam todas as adaptações sob medida para mim. E eu comecei um relacionamento muito legal com o CVI, porque eu, como fui ajudada por eles, eles fazem tudo de forma gratuita, eu também me ofereci para ajudá-los. Então eu trabalhei como voluntária no CVI. E aí o CVI foi quem me indicou para fazer os testes para ser apresentadora do programa especial. E aí eu lembro da Ângela, que é a diretora do programa especial, indo me conhecer lá na minha casa. Nunca tinha pensado em atuar como apresentadora. Mas fiz os testes e passei. Fiquei, lógico, super lisonjeada de ter sido escolhida. E animada com o projeto. O projeto do programa especial sempre foi muito bonito. Essa coisa de levar a deficiência para a televisão de uma forma positiva, de uma forma natural. Então o projeto me encantou, desde a ideia dele. Nesse meio tempo eu comecei um mestrado no COPEAD, um mestrado na área de comunicação estratégica. E me ligaram no programa e falaram, olha, a gente vai começar a gravar. Foto, Juliana ao lado de Ângela, diretora do programa especial. Elas sorriem. Coisas que eu fiz no programa especial que me marcaram. Visitar o Cristo Redentor, adaptado. Fazer o mergulho adaptado. Foi também bem emocionante. Entrevistar o Jimmy Page, que é o guitarrista do Led Zeppelin. Foi um dos momentos mais incríveis da minha carreira. Would you like to say something else? Entrevista em um hall. Gostaria de falar mais alguma coisa, uma mensagem? Eu realmente gostei dessa entrevista. E tem sido uma experiência maravilhosa estar aqui dessa vez. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Bom, paralelo ao programa especial, eu sempre trabalhei também na área de comunicação corporativa. Eu trabalho no Inmetro, na divisão de comunicação social. O programa especial me trouxe duas coisas preciosas na minha vida. que foram a minha família e o meu curso de doutorado. A minha família, porque eu conheci o Pedro, que é o pai das minhas filhas, em um táxi adaptado para cadeirantes, após uma gravação do programa especial. E a outra coisa que o programa especial trouxe de precioso para a minha vida foi o meu doutorado. Em um dos bastidores de uma entrevista para o programa especial, eu fui apresentada ao HCTE, Programa de História das Ciências das Técnicas e Epistemologia. Eu fui apresentada a esse programa pelo Antônio Borges, que estava sendo entrevistado na ocasião em um debate sobre tecnologias assistivas. Quando eu entrei no site, eu me apaixonei. Falei, é aqui que eu quero estudar. Eu estudei as telenovelas brasileiras e os personagens com deficiência. E ainda estou, assim, anestesiada, né? Sobre os efeitos dessa felicidade que é você conquistar um doutorado. Foto, Juliana em uma sala de aula ao lado de um notebook sobre uma bancada. Ao longo da minha reabilitação, teve um casal que foi fundamental, que foi o meu tio, o Willi, e a minha tia, Cláudia. Ela é minha tia de sangue, a irmã da minha mãe, que já faleceu. Minha mãe já tinha falecido quando eu sofriu os dentes. E ele, na época, era casado com ela. Então, eu fui morar com eles. E eles me receberam de braços abertos. Assim, me deram todo o apoio financeiro e emocional que eu precisava. Eu costumo dizer que eu tive a chance, nessa vida, de ter dois pais e duas mães. E o meu tio, Willi, foi por causa dele que eu fui fazer mestrado e depois doutorado. É nele que eu me espelho, né? Ele é um doutor em engenharia, super requisitado no mundo. Além dele ser uma figura ímpar, alegre, para ele não tem tempo ruim. Então, se tem uma pessoa que eu admiro nessa vida, é o meu tio Willi. Fotos de Juliana com o tio, os dois lado a lado. Ela é beijada na testa por ele. Meu nome é Willi Lacerda. Sou professor da UFRJ, da NACOP, de Engenharia Civil. E sou tio, entre aspas, da Juliana. Na realidade, eu me considero mais um pai do que tio. A Juliana é uma pessoa que sempre me cativou. Morou conosco oito anos e se revelou uma pessoa incrivelmente lutadora, vencedora. Nunca teve pena dela mesmo. E isso é uma característica que eu acho fundamental para qualquer pessoa ter sucesso. E a Juliana é uma vencedora em todos os sentidos. Tudo que ela quis fazer, ela está conseguindo fazer. Ela, como apresentadora, se revelou excelente. Era uma faceta que ela não sabia que tinha e tinha. Quando eu vi a Juliana na televisão a primeira vez, eu fiquei extasiado. Porque ela estava linda, falando com desembaraço, entrevistando as pessoas. Eu fiquei maravilhado. Olá, eu sou a Juliana Oliveira e está começando o programa especial. Aqui, estaremos mostrando assuntos ligados à inclusão social das pessoas com deficiência. Esse programa é voltado para toda a sociedade, uma vez que o debate sobre a inclusão diz respeito a todos nós. Fotos. Lado a lado, três homens, uma mulher, Juliana e outra mulher. Print de tela com Juliana, os três homens e as duas mulheres. Além de mim, eu tenho cinco irmãos. Nós somos seis. Meu pai tem uma história muito engraçada. Ele se casou três vezes na vida. E com cada uma das esposas, ele teve um casal. E aí, o meu irmão João, ele teve a Sofia, em 2005, logo após a morte do meu pai. E aí, ele me convidou para ser madrinha. Então, acho que nesse momento, a maternidade foi despertada em mim. Foi em 2008, quando eu comecei a namorar o Pedro, que surgiu essa ideia de ter filhos. O Pedro, acho que com uns três meses de namoro, ele não me pediu em casamento, não. Ele pediu para eu ser mãe dos filhos dele. Então, ele falou, olha, essa onda de casar aí não é muito a minha praia, não. Mas você é tão maneira que você podia ser a mãe dos meus filhos. Falei, para aí. Para ser mãe de filho, tem que casar sim. E aí, ele falou, então tá bom, vamos casar. Então, assim, as minhas gravidezes, tanto a primeira quanto a segunda, foram muito planejadas, muito desejadas, muito cuidadas. Nós fizemos todos os exames de pré-natal. Nos preparamos mesmo para sermos pais. E aí, início de 2009, foi quando eu descobri que eu estava grávida da Isa. Minha primeira filha, que hoje está com 11. E é muito emocionante, né? E aí, tive uma gravidez super tranquila, ainda que fossem esperados alguns quadros por conta da tetraplegia. Foi muito tranquilo. O susto foi só no momento do nascimento, que a Isa foi um pouco apressada, né? Ela nasceu prematura de 35 semanas. Então, foi aquele corre-corre. Eu me senti um pouco mal. Tive um aumento de pressão, né? Por conta das contrações. Mas ela nasceu rosinha, linda. Nem ficou na incubadora, nem nada. Foi direto para o meu peito mamar. E aí é super mágico, né? Levar um bebê para casa traz uma luz, uma energia positiva indescritível. É piega dizer isso, mas ser mãe foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quando a Isa era ainda bem bebezinha, eu acho que o primeiro grande desafio que eu venci, enquanto mãe, foi amamentar. Porque segurar uma criança durante um tempo da amamentação era difícil para mim, né? Por conta da fraqueza muscular. A gente tinha que botar um monte de almofada e tal. Mas foi muito engraçado, porque tempos depois, a minha fisioterapeuta falou Cara, não tem exercício de fisioterapia que faça a sua musculatura do braço melhorar tanto quanto esse que você fez de amamentar. Eu lembro da Isa pequenininha, uma vez me chamando para brincar de pique-esconde. Falei, caramba, filha. Como é que eu vou brincar de pique-esconde? Fácil, mamãe. Se só fecha os olhos, eu me escondo. E aí você tem que adivinhar onde eu estou. Falei, cara, que incrível, né? Como as crianças são sábias e se adaptam a qualquer coisa. Hoje, nessa fase de pré-adolescência, é um pouco sofrido às vezes, porque elas me deixam literalmente falando sozinha. Aquela coisa de pré-adolescente, né? Que não quer ouvir e sair do quarto. E aí, nesses momentos, eu queria ser a mulher elástico para seguir com o bracinho assim, volta aqui. E poder continuar lá o sermão de mãe. Mas, de um modo geral, elas me escutam muito. Eu acho que uma das vantagens de ser uma mãe cadeirante é que, desde o início, o meu maior poder sempre foi a voz. Nunca foi o pegar pela mão. Nunca foi o fazer por elas. Foi o comando vocal. Então, hoje, elas me escutam muito. E eu me orgulho disso. A minha segunda gravidez, também muito planejada e desejada. Porém, não foi uma gravidez tão tranquila. Nessa gravidez da Liz, eu tive tudo o que era esperado para um cadeirante. Eu tinha muita hipotensão, né? Que é a queda da pressão. Tive muito enjoo. Tive úlcera por pressão, por ficar com um peso maior nos quadris. E, para completar a brincadeira, quando eu estava com 19 semanas de gravidez, eu tive uma pneumonia. E aí, eu e Liz, ela na minha barriga, ficamos internadas por três meses. Passado esse tempo de internação, nós voltamos para casa. Mas a bichinha nasceu mais prematura ainda do que a Isa. A Liz nasceu de 33 semanas. E isso fez uma diferença enorme. Porque ela precisou ficar três semanas na UTI. E aí, aos pouquinhos, ela foi lá, ganhando peso e crescendo. Até o momento mágico, quando a médica disse para a gente agora vocês podem levar para casa. E aí é aquela alegria, né? Eu me chamo Isoliveira Barbeto, tenho 11 anos e eu sou filha da Juliana. Ela é muito legal, trabalhadora e esforçada. A minha relação com ela é muito boa. A gente tem muitas coisas em comum. Inclusive o tamanho de roupa, que é uma coisa muito boa, vantajosa. Eu ajudo ela dando água, apertando alguns botões do computador. Às vezes eu pinto a unha dela. E também ajudo ela a lembrar as coisas, mesmo tendo nada a ver com a deficiência. Quando eu vejo minha mãe apresentando um programa, eu acho que é um trabalho muito legal. Porque é uma coisa que eu vejo muito nos filmes. Várias pessoas no camarim, vendo o popstar se maquiar, é muito legal. Oi, meu nome é Liz Oliveira Barbeto. Eu tenho nove anos e sou filha da Juliana. Minha mãe é muito legal. E muito bonita. A minha relação com a minha mãe é muito legal. E muito amorosa. Eu acho o trabalho da minha mãe como apresentadora muito legal. E eu acho que ela também fica feliz apresentando. Quando eu vejo a minha mãe na televisão, eu sinto muito orgulho dela. No estúdio, uma mulher ajusta a parte de trás da blusa de Juliana. Olá, meu nome é Roberta Aguiar e eu sou figurinista do programa especial. Minha convivência com a Ju é muito bacana. Além de achar ela uma mulher muito inteligente, eu acho a Juliana uma pessoa muito divertida e com um astral maravilhoso. Eu sou Ronald Perega, maquiador. A minha convivência com a Juliana tem um misto de admiração, porque a Juliana correu atrás de muita coisa na vida dela. Hoje é uma doutora, gente. Olhando para trás, assim, lá quando eu fiquei cadeirante com 22 anos, né, vou completar, esse ano eu completo 24 anos de cadeirante, né, eu já ultrapassei os anos como andante na minha vida, eu vejo que eu tive muitas conquistas, né, conquistas que lá atrás eu jamais imaginaria, né. E todas elas eu conquistei sendo cadeirante, né, então eu consegui morar sozinha, ter a minha independência financeira, eu consegui fazer um mestrado, depois um doutorado, eu casei, eu fui mãe, né, e hoje, olhando para trás, eu percebo que eu construí uma história, que ainda não acabou. Eu estou construindo ainda para frente, mas eu vejo que eu já deixei um legado muito bonito, assim, para quem convive comigo, para as minhas filhas, para a minha família e por conta do programa especial, uma bonita semente aí com relação à inclusão social das pessoas com deficiência. Trecho Antigo Bem-vindo ao programa especial. Nossa proposta é mostrar que as pessoas com deficiência são plenamente capazes de serem atuantes e produtivas na sociedade. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Tchau, tchau.